Você não vai acreditar, mas eles estão indo comprar na mesma loja. Cara, esse gabinete aqui é irado. E a pergunta não tem muito show. Doutor Manhães, com essa rede de dados, a sua empresa vai ganhar muito mais agilidade e rentabilidade. E os PCs já estão sendo montados no laboratório. E o seu também já está sendo montado, cara. Manhãs Informática. Aqui sua vida fica mais fácil. Um combustível barato esse, hein? É de qualidade? Claro, chefe. É esse, é abençoado. Abençoado? É, uai. Foi batizado ontem. Tô fora. Somente nos postos líder, você tem a garantia de qualidade Petrobras, GNV, gasolina e diesel pódium. E um atendimento nota 10. Postos líder, aqui seu carro é estrela. E você, um cliente especial. Tão vendendo aí, chefe, pra turbinar a máquina? Na Ultramédia Diagnósticos, a tecnologia pode proporcionar emoções jamais imaginadas, como conhecer aquele que ainda está pra chegar. Ultrassonografia 4D em tempo real. A mais avançada tecnologia em exames por imagens do mundo, agora ao seu alcance. Mais uma garantia da Ultramédia na precisão de diagnósticos. Ultramédia. Tecnologia além da medicina. Sol e mar É verão Gente bonita Oh, oh Fazer amigos Estar de bem com a vida Oh, oh Um drink pra refrescar o calor É a maior sensação Vodka Kovac O sabor do verão Toda hora, é hora de beber um cafezinho bem gostoso. Por isso, o café Brasil Nido é o preferido de todos. Forte e encorpado, o café Brasil Nido é sinônimo de qualidade. Ele tem mais aroma e rende muito mais, sem perder aquele sabor que todos adoram. Café Brasil Nido. Há mais de um século, o preferido de toda a família. Compre sem pesquisar Aqui os preços estão no chão Mundo dos móveis E pesquisar, compra aqui Mundo dos móveis Você sonha em dar sempre o melhor para a sua família Conforto Segurança Estabilidade Pequenas e grandes surpresas Que se traduzem em felicidade Mas sonha também em dar a ela o melhor em saúde Uma completa estrutura médico-hospitalar Que esteja sempre ao seu alcance Hoje, o seu sonho pode virar realidade Univida Unimed Único como a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto